Nós fazemos parte da equipe do Hanamat... Não, para! O que? Nós fazemos! Tá! Sério? Bem-vindos, Hanamatianos! Nós fazemos parte da equipe do Hanamat. E para você que ainda não conhece o Hanamat, nós viemos aqui apresentar esse evento incrível que já é feito em Joinville, há seis anos. Hum, é mesmo! Mas afinal de contas, o que é o Hanamat? O Hanamat é um evento de cultura pop, nerd, geek, gamer e oriental realizado na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, desde o ano de 2011. E no dia 9 de abril, que vai ser um fim de semana anterior ao fim de semana da Páscoa, a gente vai estar realizando um mini-evento aqui em Joinville. Tá, mas qual a diferença entre o mini-Hanamat e o Hanamat principal, que ocorre em novembro? Em novembro, o evento acontece em dois dias. Nesse mini-evento, será apenas um dia de evento. Que bom, Yoga! E o que vai acontecer nesse mini-evento? A gente vai ter desde a sala cosplay, sala com videogames, sala de card games, sala K-Pop, os World Play, sala dos horrores e muita coisa acontecendo. Tudo isso? E para você que se pergunta, que tipo de público que esse evento abrange? Apesar de ser conhecido como uma feira de animes, o Hanamat abrange desde o público jovem, que gosta de se divertir com jogos e brincadeiras, ao público mais velho, que quer viver a nostalgia dos tempos áureos da cultura pop. Agora eu entendi! Se você tiver mais alguma dúvida, pode estar olhando no site ou nas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui na tela para você. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Até logo! Tchau! Tchau! Tchau!